Bem, os donos do teto do mundo estão reunidos, os homens que decidem o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas Nós infelizmente estamos à sombra de uma árvore ruim, nós estamos à sombra de uma mangueira E mangueira é aquilo que não deixa nascer nada embaixo, e os Estados Unidos é uma mangueira Enquanto todo mundo sai fora, a gente fica, colocaram a gente de volta embaixo disso Muito culpa de uma colonização, uma neocolonização feita através do identitarismo que sabotou todos os nossos caminhos A gente pensou que estava sendo moderno, é aquela história que eu já vi muitas pessoas, até na família Minha filha vai ter a liberdade que eu não tiver, vocês vão verra Aí já está no oitavo neto e genro que é bom não apareceu nenhum na porta Então nós estamos mais ou menos isso aí O modernoso, o PT concluiu bem esse trabalho, aquele modernoso Vou dar tudo para os meus filhos, estou rico, estou bem, e deu a merda que deu Isso daí tudo é para mostrar a vocês algumas coisas Que é o seguinte, a rota da seda, ela já está sendo planejada há alguns anos A rota da seda não começou hoje, e a rota da seda tem elementos bem definidos Começa, começa principalmente com a China dominando todo o continente africano Quer dizer, minto, a África negra, aquela África que ninguém quer Aquela África que nem os movimentos negros daqui querem Os movimentos aqui gostam de falar mama África, bater tambor, e bababá, e bababá Falar, mas cague-se, foda-se os negros da África que estão explorados há séculos É só conversa, é só gogó, é só gogó É só isso, é para viver disso É um bom encosto, um bom encosto identitário Não tem nada a ver Então é o seguinte, a África foi a grande aposta da China E a China, ao mesmo tempo, montou a sua guarda pretoriana Que é a Rússia E o Xi Jinping e Putin, numa aliança inteligentíssima Aquela que Hitler não quis levar a cabo com Stalin Sem entrar no mérito da questão, tá, por favor Não venha aqui embaixo comentar Ah, é Hitler isso, não Análise, análise Então, por favor E tudo isso daí Explica o que aconteceu Por isso que eu falo A grande base oculta da Rota da Seda Aconteceu no mais improvável dos lugares Que foi a dominação de todo o continente Africano negro Aquele que ninguém queria A África pobre A África miserável A África explorada pela China Eles conseguiram botar a ponta do compasso ali A África, mesmo fazendo ótimos negócios Alguns até poderiam dizer assim Ah, os chineses estão explorando a África Mesmo com essa exploração dessa África subsaariana Esses países estão apresentando um nível de desenvolvimento Nunca visto Por aqueles países Porque o que que estiveram lá? Europeus e americanos Que são os europeus de além mar Os europeus de além mar Alguns vieram aqui pro Brasil Pra colonizar a gente Pra ficar aqui Mandando na gente a vida inteira Principalmente A diferença é que os daqui São pobres, fodidos Aculturados Que vieram de vilas miseráveis da Europa E vem pra aqui Com sobrenomes portentosos Dallagnol E outros tais Aí Moro Aí você vê aquele sobrenome Portentoso Aí o cara compra até uma árvore genealógica Que eu tenho o costume de chamar De árvore ginecológica E bota lá Porque minha família foi isso Minha família foi aquilo Minha família foi nada, rapaz Por exemplo Os Dallagnol vieram de uma região miserável Da Itália Vieram pra cá Porque estavam morrendo de fome Eu fiz um Eu fiz uma postagem sobre isso Fiz uma pesquisa Tá tudo lá no meu Facebook Mas eu tenho gravado aqui Em CD Em disquete É Num HD aqui Tá tudo gravado aqui Passei pro pendrive Tá tudo gravado É Uma vila miserável É um lugar miserável Que as pessoas vieram pra cá Dá pra morrer a fome Nada de Nada de vergonhoso De tentar Sobreviver Até porque os europeus São 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 De labor mesmo São de trabalho Agora Vim pra cá inventar história Só porque teu nome tem consoante demais Vim pra cá Com aquele monte de consoante Querendo tirar onda Aí você descobre Aí você descobre Que na árvore genealógica Que o cara foi Era ladrão de cavalo O ancestral dele Ladrão de cavalo Que vivia nos estábulos Limpando merda E morreu enforcado Lá em alguma Campanha daquelas De algum Sucerano É isso que acontece Então é o seguinte Mas os europeus Lá Só foram na África Junto com os Estados Unidos Que são os europeus O de ultramar Destruir a África Morte Sofrimento Tudo 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 isso aí E Ao Brasil Eu sempre Quem me acompanha Lá de trás Sabe muito bem Que eu sempre Disse Defendi Que o Brasil Deveria fechar Urgentemente Tem coisa até Que eu publiquei Botei no Viu o Mundo Passou em alguns Canais maiores Blogs de alcance Nacional Falando que é o seguinte O Brasil tinha que Fechar a Petrobras América Recomprar suas ações E abrir a Petrobras África A China fez O que o Brasil Tinha tudo pra fazer Nós somos a parte Nós somos a costela Da Europa Da África Em Pangéria Que era o grande continente Nós somos aquela parte Que se dividiu Que se encaixa ali É o côncavo O côncavo E o convexo Esse caminho Era do Brasil Era o Brasil Que tinha que tomar Essa primazia De tomar conta Dessa África Não pra explorar Pra fazer negócios Pra desenvolver Pra quem sabe Pegar esses ativistas Negros aqui Que gostam de ficar Com o pessoal Aí fazendo Arrumando boca E criando caso E pra lá Pra gente fazer realmente Uma grande Simbiose Com esse povo A gente se agregar E realmente Refazer o caminho Não como explorador Não como catador De Traficante de escravo Catador de mão de obra escrava Mas Esse caminho Quem tomou Na realidade Foi a China E foi assim Que a China Criou a ponta Do compasso Da rota da seda E essa ponta Do compasso Da rota da seda Quando ele abre O compasso Você pega A Rússia Que já está fazendo A rota do ártico Lá E os países escandinavos Tão vassalos Dos Estados Unidos Já estão tentados A Alemanha Já disse presente A Itália Já disse também A França Está Não sei Não sei Não sei E ontem O Trump Foi lá E chutou O pau da barraca Na Inglaterra A Inglaterra Se bobear Vai voltar A ser uma possessão Viking Porra O cara foi lá Dormiu Como eu já falei Ontem Dormiu No discurso Daquela rainha Matusquela Também A rainha Do faz de conta E Xingou todo mundo Levantou a perna Peidou na mesa Arrotou Frank Trebin Fez a merda Toda E a outra ponta Do compasso Bate No México O México É o país mais novo A entrar para a rota Da seda A Venezuela Nem se conta Porque a Venezuela É o segundo passo E é sobre a Venezuela Que nós vamos falar hoje Vocês não pensem Que tudo isso Que eu estou falando Passou ao largo Dos Estados Unidos Passou ao largo Da CIA Não Absolutamente Eles não são tão tolos Assim não Eles estavam vendo Os movimentos O que estava acontecendo E como neutralizaram Essa Isso aí vai Algumas informações Que eu recebi Quentes 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 Alguém que Como eu também Pratica um estudo Só que Praticou o estudo E me passou dados O que acontece Os Estados Unidos Vê essa movimentação toda Ele enxerga Que A China Junto com a Rússia Faz um movimento Em pinça Como eu já falei Aqui uma coisa Que só eu falo É só eu que falo mesmo Que eles criaram Que eles criaram A Coreia do Norte Para foder a vida Da Coreia do Sul Para foder a vida Do Japão E para simplesmente Tocar o zaralho Naquele Sudoeste europeu No sudeste europeu Ali sem a China E a Rússia E a Rússia Eles criaram isso Então O que acontece O contra-ataque O contra-ataque Primeiro Deixa eu falar Para vocês Uma coisa Antes Como eu estava Falando no grupo Lá com um amigo E Ele falou assim Foi uma brincadeira Do nível que a gente Tem lá no grupo Falou assim Poxa Vai me dizer Que a Rússia Não veio ajudar A Venezuela Por motivos Humanitários Olha Quero dizer para vocês Aprenda uma coisa A geopolítica Ela usa refrigerante Antigamente era freon Agora é R E não sei quanto Ela usa refrigerante Nas veias Existe o lado Humanitário Sim Efetivamente Todo o processo De ocupação Até ideológica Da Rússia Sempre foi olhando O trabalhador O ser humano Isso vem da União Soviética Mesmo que para isso Eles tenham que cortar Alguns milhares de cabeça Botar alguns milhões Para morrer Em campo de concentração Porque Eles são pragmáticos O país que está Acostumado a sofrer É igual a China Está acostumado a sofrer E os Estados Unidos Estão sentindo isso Eles estão brigando Com alguém que já passou fome Com alguém que viu A sua família dizimada De quem foi invadido De quem foi humilhado Os Estados Unidos Nunca passou por isso Nunca passou por uma Crisezinha braba Só aquela brincadeirinha Do crash Da bolsa de 29 Coisa à toa Brincadeira Cinco, seis anos De tristeza De pobreza Mais nada Com concentração de renda Era um dia no paraíso A grande depressão americana Era o nosso Modus operandi O nosso dia a dia brasileiro Aqui Mais ou menos isso Eles passaram E foi aquele Deus nos acuda Central Park Virou um favelão Virou parada de Lucas Ali com chapadão Aquilo ali Tudo aí O Central Park Virou um favelão Ficou bonito até Legal Eles tem uma área Boa pra fazer isso aí Foi a primeira vez Que eles usaram Esse know-how E essa tecnologia Deve ter importado Do Brasil Deve ter levado Alguém pra lá Não sei como é Que não nasceu Escola de samba Naquela porra Então é o seguinte Mas estão brigando Com essa turma aí Então a Rússia Faz esse papel Faz esse papel Agora Tem uma hora Tem uma hora Que é o seguinte Você defende outro país Agora você Pra sair do seu país Pra defender outro país Se arriscar Fazer alguma coisa Tem que ter algo a mais Do que isso Efetivamente Não só uma guerra ideológica Até porque Ideologicamente O chavismo É mais à esquerda Do que o Putin O Putin É mais quarta teoria O Putin Não tá aí nem pra esquerda Nem pra direita Ele tá aí Pra Rússia Mas É claro Existem os investimentos Lá como falei hoje Existem Mas não é só isso Não é só isso O que que acontece Vambora Os Estados Unidos Ao sentir esse movimento Todinho Falam assim Vou cair do cavalo Tem que fazer alguma coisa Esquece Trump Esquece Trump Trump é relações públicas Trump tá lá Peidando na mesa Arrotando Botando farofa E contando piada Tá botando boca Tenta colocar maisena Dentro da boca Pra você ver Pra você ver O que que acontece A hora que aquilo secar Aquele material Não Não newtoniano Secar dentro da sua boca Que gracinha que fica Então é o seguinte O canela Canela é bom também Eu já vi uns vídeos É maravilhoso Sai até pelo ouvido Então Seguinte Descobriram isso O que que eles precisavam Urgentemente Uma guerra convencional De longa duração E como é que os Estados Unidos Conseguem fazer uma guerra De longa duração No Oriente Médio Principalmente contra o Irã O alvo era o Irã Estreito de Dardanelos O... Dardan... Oh meu Deus do céu Dardanelos não Dardanelos é na Turquia Caralho Estreito de Hormuz Aquela merda lá Era arrumar a guerra Era arrumar a guerra por lá Arrumar um grande salseiro Para simplesmente o mundo Entrar numa era de conflito Para abalar as estruturas E arrebentar com a rota da seda Mas como é que se faz isso? Como se faz isso? Quem derrotou Hitler primeiro? Hitler estava a 30 quilômetros 40 quilômetros de Moscou Hitler não pegou Moscou Porque não quis Não quis por quê? Porque ele quando chega Ele poderia até perder a guerra Tudo bem Mas Moscou ele pegaria Tanto é que o Stalin já tinha O plano B de ir para os Urais Meter o pé A capital já estava pronta Para sair dali Ele dava Moscou como perdido Porque Hitler vira para o sul Vai em direção à Crimeia Em direção ao Mar Negro Porque ele precisava de petróleo Ao contrário do que você pensa Nobre idiota Nobre imbecil Nobre bolsominio imbecil O petróleo ainda é A mola mestra do mundo Não vai nesse papo aí De carro ecológico Lá da Califórnia Com ventilador Teco-teco Com isso tudo Com coletorzinho solar Que o mundo pesado Heavy Pesadão Se movimenta com petróleo E vai ser assim nos próximos 200 anos Quem está falando sou eu Deixa para o seu bisneto E vai lá E fala Com toda a produção de energia eólica Com célula fotovoltaica Com tudo Nos próximos 200 anos Quem manda é o petróleo ainda E tem petróleo para isso Então é por isso Que eles quiseriam invadir a Venezuela Não é para roubar o petróleo da Venezuela Também Claro Já que estamos aqui Já que né Já que por que não Então é o seguinte Vamos roubar Mas não era roubar Era garantir o abastecimento mínimo Para essa guerra Porque se não a máquina de guerra Numa guerra convencional americana Ficaria sem petróleo E aí o que a Rússia faz Jogada de xadrez Vai lá Na Venezuela não Tu não entra Aqui tu não vai entrar Ou seja Os Estados Unidos Não criou uma guerra convencional Que ela queria criar Naquele Tacar fogo naquele Oriente Médio Principalmente Lá no Estreito de Hormuz Botar para foder Fazer um inferno na terra Para tentar se salvar Salvar o dólar Mas precisava de combustível para isso Precisava Porque nesse momento O Estreito de Hormuz Seria fechado O canal de Suez fechado E não tem petróleo Do Oriente Médio E sem petróleo Do Oriente Médio Os Estados Unidos Para Então ele precisa Do petróleo Da onde? Da Venezuela É por isso que eles querem Que você mande o petróleo Para lá Você não entendeu agora Por que querem Que acabar com o refino No Brasil Seu imbecil Porque você Quando manda o petróleo Para lá Eu vou mandar o petróleo Para lá Porque é muito mais barato Eu comprar a gasolina Lá O óleo diesel De lá O óleo lubrificado De lá Eu entrego Uma tarea prima E quando eu volta E quando você vai comprar lá E você fuder As suas refinarias Eles vão falar assim Sorry No Rev Oil Acabou Não tem óleo Não tem petróleo Você está dependente Então imbecil Ignorante Jumento Ignóbil Retardado Neopentecostal Evangeg Da casa do caralho Refino de petróleo É estratégico Tudo isso aí É estratégia Tudo isso aí É geopolítico Isso é um tabuleiro Você é que pensa Que não é A Venezuela A Rússia Veio aqui Mandou Tupolev 22 Armado de mísseis nuclear Porque estavam armados Estavam armados Cada um Cada um com dois mísseis De dois megatons Cada um Ali Aqueles dois Aqueles dois bombardeiros Tinha um alcance Fora os mísseis deles Para simplesmente Acabar com a Com a costa leste Dos Estados Unidos Ou principalmente Com o principal Então é o seguinte Vieram armados Sim Botaram aqui Aí o O Trump Você acha que Aí é o seguinte Tem gente que vai para Harvard Para fazer Ciências políticas Pós-graduação Vem para Itaboraí Fala com o Lehmann Para me dar o dinheiro Que eu te ensino Porra Vem aqui Eu ensino Paga aqui De graça Também é sacanagem De graça Só para o pessoal Do meu grupo Porra Aí a pessoa Vai lá para Harvard Hoje teve um idiota Que chegou lá A batata Tem 32 mil Medalhas De conta De subtração Acertou Soletrando Mais um Programa de soma Lá Tem 800 Medalhas E isso Aquilo E aquilo Outro E blá 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 E blá 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 E blá 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 E eu meti o pé Na bunda dele E botei ele para fora Do grupo Vai para casa Do caralho Vai usar argumento Lógico Alguma coisa Ela tem tudo isso? Tem Legal Então vai para o mercado De trabalho Mostrar isso? Você é um grande Engenheiro Você é um gênio Porra Nikola Tesla Tentou carreira Política Alguém sabe disso? Einstein Tentou carreira Política Foi ser deputado Do partido Democrata Ou do partido Republicano Foi isso que ele Foi fazer na vida? Ou ele foi trabalhar Onde ele era genial? Então se ataba Até toda essa genialidade Manda ela ir trabalhar Porra Mostrar na prática O que vale isso aí Porque torneio De conta De xadrez De Tai Chi Chuan Isso aí não serve Para porra nenhuma não Então gente O que aconteceu? Por que é Que a Rússia Veio aqui Bloquear a Venezuela? Não foi só Pelos seus investimentos Não foi só Por nada Foi para fechar A torneira De combustível E matar Os Estados Unidos De sede Os Estados Unidos Se fosse a guerra E usasse Sua gasolina sagrada O seu óleo Do dia a dia Os Estados Unidos O país parava Se o país parar Aí fudeu É o que eu falei Estão acostumados A passar fome Estão acostumados A passar miséria Não E teriam que apostar ainda Que o Putin Nucificasse Putin E mandasse Meia dúzia De avant-garde E quinzau E outros tantos Até tem de porrão Mas os Estados Unidos Queriam fazer Uma guerra controlada Para atacar fogo E fuder Essa rota da seda Que teve tudo Para vir para o Brasil E passou ao largo Foi para o México Pegou um avião Foi para Cancun Aqui nós ficamos Com o Talquei Nós vamos aqui Nós somos amigos Dos americanos Nós não gostamos De comunista Não gostamos De porra nenhuma Não gostamos De nada Tá Aqui o negócio nosso É fazer merda E estão fazendo merda Por aí agora E ontem eu falei Que o O Falei que ele Vai dar uma virada Vai dar uma virada Em cima de que? Em cima do estágio Que nós estamos Em cima da pobreza Da merda Que nós estamos Qualquer coisa Que melhorar Qualquer água Que jogar nesse deserto Vai ser chupado Agora continuamos Na sombra da mangueira Estamos do lado Errado da história Hoje China E Rússia Putin e Jinping Estão decidindo Qual vai ser a rota Do mundo Nas próximas décadas E nós ficamos longe disso Nós ficamos aí Com os nossos gripe Que não existem Perdemos o bonde Da história Dilma vendeu a gente Fuderam a gente Estamos aí Escrevendo com um X Nas faculdades Porque o negócio O importante é respeitar Quem dá o rabo Amigos Tudo bem? Tudo choias? E aí Isso aí rolou também No nosso grupo lá Hoje Enquanto isso Eu faço análise geopolítica Foi por isso Que aconteceu isso Tá? E pra não dizer Que não falei de flores Que não falei nada De algo totalmente nacional Eu quero dizer Que é o seguinte A Vale Eu não sei quantos anos tem Porque eu não leio nada assim Eu não faço roteiro Pra falar as coisas Eu falo por isso Que o estreito De Hormuz Virou Dardanelos Porque eu vou dizer O seguinte Eu sei que a Vale Ficou 55 anos Na mão Do governo brasileiro Que criou ela do nada E criou Uma das maiores Empresas do mundo E em 55 anos A Vale nunca matou ninguém Em 22 anos De privatização A Vale já matou Quase mil pessoas Ou já passou disso Em desmoronamento De barragens Por falta de investimento E por roubo Então O meu recado Pro tal que? Nobre presidente Seguinte É Eu acho que a gente Se fosse Brasileiro De verdade Independente De Ser vermelho Chamar vermelho De vagabundo Chamar comunista De vagabundo Chamar todo mundo De vagabundo A gente deveria Sabe o que? Se você tivesse Culhão É Simplesmente Estatizar A Vale do Rio Doce De novo Porque Com mil mortes No currículo Mil assassinatos No currículo É mais do que suficiente Pra isso aí Tá ok? Eu fico por aqui hoje Amanhã eu volto Se Deus quiser E Ele há de querer Tchau Mas Tchau 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 E aí